E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal de Resident Evil Village, informando o vídeo sobre a demo, e eu vou ensinar uns macetinhos para você jogar mais de uma vez aí na sua Steam. Já ensinei esse macetinho no PlayStation 4 e 5. Vou ensinar para você jogar mais de uma vez aí na Steam. Antes de começar, já pedi para deixar aquele tapa no like para fortalecer. Você que está vendo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixe um comentário incrível, deixe um comentário que assim que possível a gente responde, belezinha? Então, notícia boa, né? Primeiro que a demo vai ficar liberada por mais tempo, né? Ela antes tinha a previsão de ficar liberada dia 1º, sábado, das 21h, horário de Brasília, até dia 2, sábado, às 21h. E a Capcom veio com uma excelente notícia que vai ficar disponível do dia 1º, às 21h, horário de Brasília, né? Até o dia 9, às 21h também. E aí, já está disponível para todas as plataformas, né? Na Steam mesmo já está liberada desde as 21h de hoje, dia 29. Você já pode ir lá e fazer o seu download. Igual que já está liberado, eu não baixei ainda. Vou baixar daqui a pouco. Mas já está disponível para baixar. Você baixa e já pode jogar. Aqui tem os requisitos necessários, os mínimos e os recomendados, né? Então, Windows 10 64-bit, AMD 3 1200, processador iCore 5, 8 GB de RAM, placa de vídeo AMD RX... Essa foi placa de vídeo, não. Processador AMD Ryzen 3 1200, iCore 5, 7500, 8 GB de RAM, AMD Radeon RX 560 de 4 GB, ou a Nvidia GeForce 1050 Ti 4 GB também, DirectX 12. E aqui já é um pouquinho mais para você usufruir tudo, né? 64-bit Windows 10, AMD 5, 3600, iCore 7, 8700, 16 GB de memória RAM, placa de vídeo AMD Radeon RX 5700, Nvidia GeForce GTX 1070 de versão DirectX 12. Então, já são para você usufruir o máximo. Mas com essa configuração básica aqui, você já consegue jogar, consegue já desenvolver bem. O meu, eu tenho o iCore 5, a placa de vídeo é de 4 GB, então já consigo jogar. E o Windows 10 também. A minha Radeon R9, séries, uma coisa assim. 4 GB, agora eu não lembro o nome direito agora. Mas é da AMD. Então, incrível, já está liberado aqui. E aí, qual a dica que eu vou dar? Vocês baixam o jogo e tal, a partir das 21 vai ficar liberado. Então, será dividida. São 60 minutos que você pode usar 30 na vila e 30 no castelo. Acabou isso, você não consegue jogar mais, certo? Errado. Para você jogar de novo, é só você criar uma nova conta na Steam. Crie uma conta nova na Steam. O arquivo já vai estar baixado na sua máquina. É só você ir lá e jogar. Bem fácil. Não precisa baixar de novo. Você pode fazer assim. Vai dar o trabalho de criar outra conta, mas você pode usufruir aí quantas vezes mais você quiser jogar e não ficar limitado apenas aos 60 minutos. Eu assinei esse macetinho no Playstation 4, então eu consegui jogar as duas demos que ficaram liberadas primeiro da vila. Eu joguei na minha conta e na conta da minha esposa. A do castelo também na minha conta e na conta da minha esposa. E ainda, se quisesse, podia jogar em outras contas que tem contas de amigo também instalada no Playstation. E aí na Steam vai ser a mesma coisa. É só você criar uma outra conta e você vai conseguir jogar. Não precisa nem baixar de novo porque já vai estar instalado aí na sua máquina. Só logo sai da sua conta aqui. Por exemplo, vem aqui e sai. E coloca outra conta que você consegue já usufruir aí da demo mais de uma vez. Aí fica a seu critério. Quantas vezes mais você quiser jogar, mais contas você vai ter que ter. Vai dar um trabalhinho para fazer, mas vale a pena se você quer aproveitar todos os detalhes, não conseguiu pegar todos os itens, quer fazer em menos tempo e tal. Então vale muito a pena. Beleza? É incrível. Então uma dica rápida aí, ansioso para jogar de novo. Jogar vila, jogar o castelo. Quem vai jogar no computador é a primeira vez jogando, está bem ansioso. Então já aproveita essa dica aí para vocês jogar mais e mais vezes. Beleza? Então vou ficar por aqui. Não esquece de deixar o tapa no like para o Otavice. Você que está vendo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho. E você que é inscrito, revisa seu sininho que o YouTube desabilita um monte de sininho. Então revisa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E deixe o comentário aí que eles falam o que vocês acharam do vídeo, o que vocês esperam no jogo, dúvidas, sugestão, que assim que possível a gente responde. Belezinha? Então vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui!